Música Dia 31 de Julho, como muitos estão falando aí, ok? Então vamos aguardar se realmente dia 31 de Julho será lançado o satélite Staron D2 E esse satélite que será substituto do satélite Staron C2, 70W, ok? A Embratel prometeu há muito tempo já esse satélite e parece que agora vai ser realidade o lançamento do D2 Para você que tem antenas para bolas pequenas, também tem promessa de que esse satélite será muito bom também Terá bons sinais, qualidade de sinal melhorará bastante, principalmente para quem tem antena de 1,5m, 1,70m Vamos aguardar hein pessoal Ultimamente os canais, quem tem antena parabólica banda C, já deve ter reparado que está tendo muita estabilidade nos sinais de canais Alguns canais sumindo, outros canais com sinal fraco Pode ser que talvez já estejam se preparando também para esse novo satélite D2 Vamos aguardar aí e ver se o D2 vai ser tudo isso que eles falaram mesmo Esperamos que sim, não é verdade? E muitos estão falando também sobre o C2, o que vai acontecer com o C2 com a entrada do D2 Bom pessoal, cada satélite, cada posição ela cabe 2 ou até 3 satélites Por exemplo, 70W tem o C2 e tem o C4 na mesma posição 70W Na posição 65W também tem 2, tem o Star-1-C1 e o Eltelsat também 65W Se eu não me engano no Amazonas o 61W tem 2 ou 3 satélites também na mesma posição Porém eu estava vendo um vídeo hoje, o pessoal lembra até eu falando de um vídeo Que assim que o D2 estiver em operação, o Star-1-C2 será deslocado para a posição 65W Ou seja, o Star-1-D2 vai ficar na posição 70W que será lançado E o C2 vai para 65W no lugar do Star-1-C1 Todos sabem que o Star-1-C1 já está com sinal bem fraco, na verdade Muita dificuldade já com antenas pequenas que já estamos tendo para ter os canais E vai ser muito bom o C2 no lugar do C1 Vai ser bacana para fazer aqui de carona, hein? C2, D2 e C3 Imagina só, hein? Vai ficar legal, hein? Esses 3 satélites, todos os 3 satélites fortes daí, ok? O C2 é um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim Em comparação ao C1, o C2 é muito forte, ok? Então vamos aguardar o decorrer dos dias aí Vamos aguardar, estamos já na contagem regressiva Para o lançamento do Star-1-D2, beleza? Pessoal, ó, conto com todos vocês aí Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve Dá o seu joinha e não esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E eu convido vocês também a se inscreverem lá no meu outro canal Que é o canal Parabólicas e Algo Mais Lá sempre tem alguns assuntos também São vídeos curtos de 1 minuto, 30 segundos Sempre informando para vocês alguma coisa também Sobre a antena parabólica É um canal mais simples, porém é feito com muito carinho Para todos vocês aí inscritos no nosso canal Também se inscrevam lá, Parabólicas e Algo Mais Beleza, pessoal? Forte abraço, até o próximo vídeo